Meu amor era verdadeiro Meu amor era rio Eu não formava uma fina cascata Meu amor era de raça E o teu simplesmente não vira lata Is my love Is my love De botar teu amor na vitrine Ele nem vai valer um e noventa e nove Is my love Is my love De botar teu amor na vitrine Ele nem vai valer um e noventa e nove Xa, 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 la, la Meu amor era verdadeiro O teu era pirata O meu amor era ouro O teu não passava de pedaço de lata Meu amor era rio E o teu não formava uma fina cascata Meu amor era de raça E o teu simplesmente Canta comigo, Brasil Is my love Is my love Se botar teu amor na vitrine Ele nem vai valer um e noventa e nove Is my love Is my love Se botar teu amor na vitrine Ele nem vai valer um e noventa e nove Is my love Is my love Se botar teu amor na vitrine Ele nem vai valer um e noventa e nove Xa, 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 la Obrigada Gabi, que delícia Arrasou como sempre, eu adoro suas roupas Suas músicas Muito bom ter você com a gente